Como eu havia falado para vocês, esse aqui é um exemplo de material, tá? Esse aqui também é outro exemplo de material. Temos esse outro aqui também, certo? O material. São composições diferentes que nós podemos trabalhar, certo? E podemos também melhorar, certo? Mas como é que nós vamos fazer isso, gente? Da mesma forma, certo, que nós vínhamos trabalhando com o PixArt, Canva, enfim, assim por diante. A primeira coisa que você tem que fazer, nesse caso específico, é sempre ter as fotos guardadas no seu computador ou no seu smartphone, certo? Eu tenho aqui as fotos específicas, né? O que é que nós vamos fazer? Sempre que nós quisermos trabalhar um arquivo, tá bom? Nós teremos que abrir um arquivo novo e colocar todos os elementos que nós salvamos dentro desse arquivo, tá bom? Então eu vou aqui criar um arquivo novo, ok? Criei um arquivo novo. Primeira coisa a fazer. Dá dois cliques aqui no plano de fundo, tá? E eu coloco aqui o nome camada de fundo. Quando eu dou dois cliques, o plano de fundo que estava bloqueado para edição, você tem como editar, tá certo? Dá dois cliques com o mouse em cima, escreve camada de fundo. Aí dá ok. Aí fica editável, tá certo? Uma outra coisa que você vai fazer agora, automaticamente, o que você vai fazer? Você vai selecionar o que você quer jogar para dentro, tá? Do seu Photoshop. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tinha selecionado três, né? Vou colocar esses três aqui. Pronto. Quando eu arrasto, automaticamente ele joga todas as imagens para cá. Não é interessante? Olha só. Olha que interessante. Tá vendo? O que eu fiz? Eu simplesmente fui lá na pasta, selecionei e arrastei. Tá certo? Arrastei. E aí eu tenho três camadas diferentes, tá? Olha só. Três camadas diferentes. O que eu posso fazer? Eu vou selecionar as três para diminuir um pouco. Como é que eu seleciono? Eu vou clicar com o mouse, uma vez, seguro o control, clico outra vez e mantendo o control segurado, eu clico outra vez. Aí eu posso mexer nas três, automaticamente, ó. Certo? Onde é o control, professor? O control é bem aqui, ó. Control é essa ferramenta aqui, ó. Certo? Bem aqui. Aí, quando eu quiser mexer nos três ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu clico numa camada, seguro o control, clico em outra, clico em outra, mantendo o control segurado. Depois eu aperto o control T para diminuir o tamanho, tá certo? Quando eu faço isso, eu tenho condição de diminuir o tamanho de cada camada, tá certo? Se eu não quiser diminuir, deixa como está. Mas, enfim. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos, nós temos três desenhos diferentes, certo? Fechou? Vou diminuir aqui um pouquinho também. Colocar do lado aqui, mais ou menos do mesmo tamanho do anterior. Ok? E o outro também, caso eu queira deixar exatamente na mesma proporção, aí eu vou fazendo a seleção automática. Como é que eu faço a alteração do tamanho? Control, tá? Control, tá? Seguro Alt, Control. Eu dou o Enter e deixo no tamanho que eu quiser. Pronto. Aí eu posso deixar mais ou menos em tamanhos parecidos ou tamanhos não tão parecidos. Dependendo da camada aqui, eu vou ajeitando, tá certo? Aí, qual é a grande questão, gente? Se você não quiser fazer desse jeito, você também pode abrir o arquivo, pode deletar tudo e abrir por dentro do Photoshop, tá certo? Eu vou deletar aqui para mostrar como é que eu faço. Eu vou aqui no arquivo, abrir. E aí eu vou lá na imagem que me interessa, tá certo? Vou aqui nas fotos que me interessam. Deixa eu só... Ou então, tá certo? Só dar o exemplo aqui. Vou selecionar aqui, ó. Todas as fotos que me interessam, ele vai abrir automaticamente. Dentro desse arquivo que eu criei. Ou ele vai criar telas diferentes. Pronto, tá vendo? Eu seleciono tudo, ele vai abrindo. Show? Ele vai configurando para mim de acordo com a necessidade que eu quero, certo? Aí, certo? Se eu quiser jogar todos juntos, eu posso também. Uma maneira bem fácil, por exemplo, você tem um PowerPoint da vida, certo? E aí vai... Ctrl-C, né? Colando, copiando e colando, ó. Certo? Uma camada, certo? Aí vai em outra, duas camadas. Por que que é interessante fazer isso? Porque você tem um controle maior dos elementos que você tá colocando. Às vezes vai que você seleciona por engano, tudo, né? Aí você vai devagarzinho colocando. Tá certo? Cada elemento disponibilizado. Tá bom? Vamos lá. E mais um aqui. Vamos lá. Vamos deixar esses três, certo? Aí, vamos supor que eu queira trabalhar primeiro com a camada, a camada do Deadpool. Aí eu vou escrever aqui, ó. Deadpool. Tá? Agora, tem a camada embaixo, que é a camada do Flash. Aí eu escrevo Flash. E logo aqui embaixo, a camada do Homem de Ferro. Eu boto Homem de Ferro. Pronto. Isso aqui não é o arquivo no tamanho definitivo. Eu só quero mostrar as técnicas pelas quais você vai tirando o fundo, tá certo? Eu vou desabilitar todas as camadas que estão no fundo, tá certo? O olhinho aqui eu posso tirar e recolocar, tá? Vou ficar só com a camada do Deadpool, certo? Pra ter um controle maior do desenho. Aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na varinha mágica, que é uma ferramenta que a gente já viu na aula passada. Você vai clicar. Só que, ó. Ele tá clicando, clicou. Aí apareceu a ferramenta de seleção da camada do Homem de Ferro, certo? Por quê? Porque a camada selecionada foi de baixo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na no Deadpool e vou, de novo, apertar na varinha mágica. Olha que legal, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente deletar, certo? Primeiro, varinha mágica. Selecionei o fundo aqui. Deletar. Olha aí, certo? Varinha mágica. Eu posso selecionar aqui, ó. Também, ó. Cada detalhezinho desse aqui, ó. Tá bom? Apagar tudo. Tá bom? Tudo. Como é que eu faço isso? Eu seguro o Shift e vou clicando na parte que eu não quero. Ele seleciona exatamente a parte que eu não quero. Olha só que legal, certo? Aí tem um Pool escrito. Ele tá totalmente recortado. Se eu tirar o fundo aqui, ó. Tá certo, ó. Tá vendo? Tá recortado. Fica vazado, né? Primeira coisa bacana que nós temos aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Certo? Ó. Como é que eu aumento e diminuo? Ctrl T, tá? Ctrl T, eu seleciono na borda e puxo pra baixo. E aí ele deixa no formato que eu quero. Tá certo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou mexer com o Flash. Tá certo? Olha que legal. Automaticamente, quando eu mexo com o Flash, ó. Já fica o fundo aqui, ó. Olha aí, ó. Porque tá vazado, tá recortado. Bacana, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou mexer só com o Flash agora. Eu tô recortando imagens pra construir uma composição visual que remeta a algo parecido com o trabalho que nós fazemos. Eu tô fazendo aqui só pra exemplificar. Vocês podem aprofundar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa. Certo? Vou clicar, varinha mágica, clico no fundo que eu não quero, tá certo? Clico no fundo que eu não quero e deleto. Pronto, ó. Vocês tão vendo que tá vazando coisa, né? Aí o que eu vou fazer? Vou sele... Tem coisas que eu ainda quero deletar. Aí eu vou selecionar exatamente a parte que eu não quero. E vou deletando também. Certo? Aí tem esses detalhezinhos aqui. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar esses pequenos detalhes. E apagar. Pronto. Aí fica bem fácil. Vou apagando. Bem devagarzinho, ó. Pra não passar por cima de nada. Tá bom? Pronto. Aí o Flash também vai ficar com fundo amostra. Vai ficar com fundo apagado. Tá certo? Vai ficar só ele à disposição de vocês. Pronto. Aqui de uma maneira bem básica, né? Aí eu vou diminuir novamente aqui, ó. E vou colocar mais ou menos pertinho aqui do Deadpool. Pronto. Certo? Show. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o Iron Man. Peraí que eu peguei o fundo de baixo. Vou pegar o Iron Man agora, galera. Tá aqui o Iron Man. Olha aí, que bacana. Iron Man, show de bola. Já tem alguns elementos aqui que dá pra deixar a coisa lustrada bem bacaninha, né? Olha que legal. Né? Mas eu não quero isso. Eu quero mais ou menos reproduzir parecido com o que eu tinha feito naquele material que eu tinha mostrado. Qual deles é esse aqui, ó? Não esse. Mas esse aqui. Certo? Ou esse aqui. Tá bom? Aí vamos fazer o seguinte. Vamos repetir o procedimento. Varinha mágica. Fundo. Deleta. Certo? O que sobra, eu vou selecionando, seguro o Shift e vou selecionando. Eu vou tirando tudo que eu não quero. Certo? Olha aí. E ele vai apagando. Vai apagando até deixar no ponto que você acha mais bacana. Certo? Aí está aqui o nosso Iron Man. Tá? Aí eu vou lá, diminuo o Iron Man, do mesmo jeito que eu fiz com os outros. Tá bom? Olha aí que legal. Tudo com o fundo recortado. Beleza? Aí o que eu vou ter agora? Tem uma outra imagem, né? Que estava no fundo do poster, né? Que é essa aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem. Tá bom? Eu vou pegar essa imagem. Isso aqui é só um exemplo. Bem prático. Tá? Para que vocês tomem como base. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu vou mandar abrir esse fundo. Tá certo? Ou então arrastar. Né? Naquelas várias formas de acesso, eu posso fazer isso. Ou venho aqui, né? No outro programa. Eu vou copiar essa imagem aqui e colar. Certo? Só que eu vou deixar ela aqui, ó. Plano. E vou escrever. Plano de fundo. Fundo. Psicodélico. Pronto. Plano de fundo psicodélico. Aí eu vou aumentar ou diminuir, ó. Certo? Aí o que eu vou fazer? Aumentar. Certo? Olha que loucura. Doidão, né? Doideira. Aí o que eu vou fazer depois que eu faço isso, gente? É... Só ajeitar aqui novamente o tamanho. Pronto. Cuidado pra não esticar demais aqui nessas cantos aqui da bordo. Sempre que você for aumentar ou diminuir, você vem aqui nas extremidades, certo? Aí você dá um Enter. Pronto. Aí o que você vai fazer agora? Você vai... O que eu recomendo você fazer quando as coisas estão assim misturadas? Você duplica cada uma das camadas. Olha aí. Duplica. Pronto. Tá aqui, ó. Deadpool 2. Vocês estão vendo? Eu dupliquei... Como é que eu fiz? Eu cliquei em cima da camada, cliquei com o botão direito e mandei duplicar camada, tá? E aí ele duplica aqui automaticamente, tá certo? Aí nós vamos colocar Deadpool 2. Pronto. Nós temos dois Deadpool 2. Nós temos dois Deadpool, certo? Nós temos dois Deadpool, ó. Se eu mexer aqui, nós temos dois Deadpool, certo? O que eu vou fazer? Eu vou mexer no Deadpool que ficou em baixo. Show? Aqui o Deadpool ficou embaixo. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em filtro. Vou mandar desfocar. Tá bom? E aí ele vai gerar tipo uma sombra automática, ó. E eu ainda posso gerar o desfoque de movimento, tá certo? Pronto. Aí o que você vai fazer? Além disso, você pode colocar nessa opção aqui. Na opção diferença ou sobre a posição. Que fica bem bonito, ó. Bem destacado. Essa aqui é a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês. Aí o que você vai fazer? Repetir o mesmo procedimento no Flash. Você vai clicar com o botão direito. Copiar. Flash 2. Pronto. Tá aqui, ó. Aí você vai puxar pra baixo ou deixar em cima mesmo. Mas é bom você pegar o Flash que é mais bacana. Que você quer deixar em cima e o Flash que você quer deixar embaixo. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. filtro, desfoque, gaussiano. Pronto. Vai repetir isso, certo? Mas só o que você vai fazer? Também você vem aqui nessa setinha e vai selecionar a opção. Isso aqui é uma opção. É só um exemplo, tá? Vocês não precisam fazer exatamente assim, não. Opção sobrepor. Opção diferença. Certo? Eu vou deixar aqui diferença que fica bem visível, né? Diferença. E aqui também eu vou deixar diferença. Pronto. Show? E aí, Homem de Ferro, mesma coisa. Tá bom? Se quiser copiar a camada, eu posso ir Ctrl-C e Ctrl-V, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas eu prefiro fazer de uma outra maneira. Tá certo? Tem outras maneiras de você duplicar também a camada. Tem vários atalhos, várias maneiras fáceis de fazer. Mas aí vamos aqui. Duplicar a camada do Homem de Ferro. Quando você duplica, ele fica exatamente atrás, ó. Certo? Por isso que aparentemente você não vê. Tá ligado? Aí, você puxa aqui pra baixo. Renomeia. Né? Se quiser puxar pra baixo, pode simplesmente alterar a camada selecionada. Aí, você vai lá em Filtro, Desfoque, certo? Novamente. Tô repetindo aqui justamente pra vocês fixarem. Tá? Desfoque calciano. Buff. Aí, você vem aqui novamente, tá? Sobrepor ou diferença, tá? A diferença é boa porque justamente você consegue fazer uma revelar melhor o que tá exposto, né? Aí, o que você faz, gente? Terminou aqui? Aí, o que é interessante? Você seleciona cada camada dos bonecos. Ó. Seleciona as camadas deles. Certo? E vai clicar com o botão direito. E vai transformar isso em Objeto Inteligente. Né? Bem aqui, ó. Clicar. Isso aqui é uma técnica específica que eu costumo fazer. Acho que a maioria dos profissionais fazem também. Vou converter em Objeto Inteligente e vocês vão ver a diferença. Tá vendo, ó? Aqui na camada, o que é que eu tenho? Eu tenho a conversão da coisa no Objeto Inteligente. Tá certo? O que é que isso quer dizer, professor? Eu, na verdade, peguei todos os comandos, tudo que eu fiz e agreguei numa camada só. Certo? Eu juntei tudo e agreguei numa camada só. Foi isso que ele fez. Certo? Isso é o que se chama Objeto Inteligente. Se eu quiser rever cada camada, é só clicar duas vezes que ele vai abrir aqui, ó. E aí eu consigo editar cada uma delas isoladamente, tá? Mas elas ficam à parte aqui. Aí quando eu faço uma alteração aqui, certo? Se eu tirar esse aqui, vou ficar só com esses dois. Se eu fechar aqui, vai reaparecer lá, ó. Sem o bonequinho, ó. Certo? Isso é que é o Objeto Inteligente. O Objeto Inteligente, ele isola os comandos que você fez da área de trabalho principal. Mas você pode, ao clicar duas vezes aqui, ó. Aparece esse iconezinho. Ao clicar duas vezes, você tem como reacessar, certo? Todos os comandos que você fez. Aí ele vai abrir uma guia paralela, tá? É isso que você vai fazer. Aí se eu quiser rever, ele reaparece, tá certo? Se eu quiser alterar os efeitos, eu posso, tá certo? Se eu quiser diminuir um pouquinho o que está atrás, né? O que está muito estourado, eu posso, ó. Também, sem problema. Certo, ó. Ó, certo? E aí vai depender. Como é que eu faço isso? Eu seleciono a camada e mando diminuir o preenchimento, certo? Ou aumentá-lo, certo? Isso aqui tem em outros programas também, certo? Você tem como fazer isso de boa. Só qual é a questão, gente? Aqui, ó. Toda vida que você for mudar, você vai ter que fazer isso, entendeu? Toda vida, tá? Então, aí você que sabe. Se você quiser ter um domínio maior do... 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 Daquele que está na área de trabalho, você simplesmente... Quando você quiser voltar, você não precisa... Pronto, ó. Nós temos aqui... Por que é que é bom deixar assim? Porque, às vezes, na conversão de um objeto inteligente, também, ele pode dar algum tipo de bug. Observem que agora está mais legível, né? Aí, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer, dentro do plano de fundo psicodélico, também uma duplicação dessa camada. Olha aí, que legal. Estou fazendo, tipo, como se fosse um banner deitado, certo? Mas, o poster, você pode deixar em pezinho. Eu posso até redimensionar aqui o modelo e deixar para vocês. Não tem problema nenhum, tá? Aí, o que é que você vai fazer, gente? Porque você pode, tá? Aplicar novos efeitos aqui, ó. Certo? Isso aqui é bem legal, porque já tem uma série de... De opções possíveis, né? Que você pode mexer, ó. Olha que legal, ó. Vai deixando bem, bem bacana, ó. Essa sobreposição linear, como é bonita, ó. Certo? Você pode deixar. E vai mexendo. Eu gostei muito, ó. Ficou um pouco diferente do modelo inicial. Não é? Ok? Se você quiser... Deixar isso aqui mais visível, certo? Você volta. Certo? Aí, qual é a grande questão, gente? Se você quiser deixar a máscara dos bonecos mais visível ainda, certo? O que é que eu recomendo você fazer? Você criar uma camada aqui por cima. Tá? E botar, tipo assim, pincel. Certo? Pincel. Quando você... Como é que você cria a camada? Você clica aqui do lado da lixeira e a camada nova aparece, né? Aí, o que é que você tá fazendo, gente? Você tá tendo a possibilidade de... É... Tá vendo aqui? Isso aqui é o pincel. O pincel tá bem grande. Eu posso diminuir esse pincel aqui, ó. Aí, eu consigo visualizar, ó. E aí, nós temos mais uma ferramenta extremamente importante do Photoshop, que é o pincel. O pincel, você tem vários tamanhos e ele fica... Quando você clica, quando você clica aqui, tá? Ele aparece, certo? Temos ferramenta pincel, ferramenta lápis, ferramenta substituição de cor, pincel de mistura. A gente vai trabalhar só com a ferramenta pincel, com o atalho B, certo? Se eu clicar aqui no mover, tá bom? E quiser o pincel, eu vou no B. Ó, clica no B. E aparece. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso pintar. Eu posso pintar. Se não ficou legal aqui, ó. Deixa eu ver a cor que tá. Porque assim, quando eu pintar aqui, certo? Vai ser a cor que eu selecionei do lado de cá. Tá meio alaranjado, né? Então, eu posso selecionar pra cá. Vou selecionar pra cá. Posso escolher a cor que eu quiser do pincel. E aí, eu vou pintando, tá certo? Eu posso, inclusive, botar brilho nos olhos aqui dos bichinhos, caso eu queira. Tá bom? Fica bem legal. Tá? Mas aí, eu selecionei o branco, né? Ó. Aí, eu posso ir pintando aqui o fundo, ó. E deixando esses brilhos, ó. E aí, eles vão ficando mais claros. O que é que eu tô fazendo? Eu não tô apagando, tá entendendo? Eu tô simplesmente pintando, ó. Se eu tirar aqui a camada do pincel, ó. Certo? Ele não fica. É o... Não fica. Certo? Eu posso mover isso aqui pra onde eu quiser, inclusive. Certo? Olha que legal, ó. Olha que show de bola. Tá bom? Aí, gente. Se eu quiser, tá? É... É... Deixar como o original tava, eu simplesmente faço assim, ó. Eu volto aqui no original e deixo normal. Certo? Mas por que que tá assim? Porque eu pintei de branco. Certo? Eu posso apagar aqui, ok? E pintar de preto. Tá certo? Posso pintar de preto. É só alterar aqui, ó. Quando eu venho aqui nessa setinha, ó. Eu altero, ó. Tá vendo, ó. Aí, automaticamente, fica... Fica habilitado. Aí, eu vou lá na camada do... Do... Que eu quero. Tá certo? Eu posso desvisualizar ele. Criar uma outra camada e pintar exatamente do tom de cor que eu quero. Aí, eu aumento aqui o tamanho do pincel, caso eu queira. E aí, eu vou dando maior visibilidade. Certo? Se eu clicar aqui, vocês vão ver que não vai ficar mais branco. Por quê? Porque eu alterei a cor do pincel. E aqui tem o tamanho, né? Só uma observação antes de clicar, né? Que você controla a dureza do pincel aqui e as extremidades, ó. Se eu clicar nesse formato aqui, vai ficar mais duro nas pontas o pincel. Se eu clicar nesse formato, vai ficar mais desfocado. Certo? Então, vai depender do que você quer. Tem tanta coisa aqui pra você. Tem várias opções de pincel, ó. E aí, tem outros aqui. Você vai experimentando e testando os tipos de pincel para pintar o fundo. Ou seja, aqui eu não estou usando a borracha, mais uma vez. Tá certo? Eu estou usando o pincel. E o modo do pincel está a multiplicação. Se eu deixar normal, ele vai ter um outro tom. Tá certo? Se eu mudar aqui, ele vai ter outra visibilidade. Ó. Tá vendo, ó? Percebe? Se eu... Ele está com a multiplicação. Olha como é que fica se eu mudar aqui, ó. Percebe? Muda tudo. Tá certo? Tá ligado? Aí, ó. Estão ligados? Muda. Muda totalmente. Tá bom? Vamos deixar aqui na multiplicação. Eu tenho uma camada aqui do pincel. Outra camada do pincel, né? Que é a camada que eu acho interessante. É, você clicar. Se você quiser voltar na outra. Tá aqui, né? Certo? Aí, gente. O que a gente vai fazer? Eu vou apagar aqui, tá certo? Aí, vou na camada do pincel preto. Se eu quiser pintar de preto. E vou começar a pintar. Ó. Eu passo um traço preto aqui, ó. Olha aí. Aí, ele vai criando esse fundo ao redor do boneco, ó. Dos super-heróis, ó. Percebe? E aí, fica super, super bonito, né? É mais ou menos isso que eu gostaria de propor pra vocês. Certo? É... Só um minutinho que eu vou colocar aqui o computador pra carregar. Aguenta aí. Pronto, gente. Aí, beleza? Isso aqui é exatamente... Foi mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui. Certo? Só que o que que acontece? Lá no fundo aplicado aqui, ó. No fundo aplicado. Eu coloquei alguns efeitos disponíveis pra vocês. Entendeu? E aí, vocês vão aplicando esses efeitos, esses filtros. Vai ficando super, super legal. Se você quiser deixar só... Isso aqui só mais na borda, ó. Você pode deixar também, ó. Pode deixar. Certo? A técnica aqui é trabalhar com o pincel as coisas, ó. Você trabalha com o pincel, ó. Certo? Você tem opções avançadíssimas, tá certo? E aí, o que que eu posso fazer? Aqui o pincel tá duro, né? Então, eu apaguei o fundo total. Eu posso simplesmente, ó. Diminuir a opacidade aqui, ó. Deixar revelando mais o que eu quero, ó. Certo? Isso porque o pincel, ele tá normal aqui na ponta, certo? Se eu colocar ele multiplicado, vai mudar totalmente a dinâmica dele. Tá certo? Ó. Isso é a vantagem de você pintar o fundo. Certo? É a vantagem de você pintar o fundo. De você criar uma camada nova para pintar algo sobre o fundo. Entendeu? Porque quando você faz isso, você tem um domínio maior do que você quer. Entendeu? Olha só. Aí vai depender muito do seu objetivo. Certo? E aí nós temos várias técnicas super legais. Tá? Se eu quiser pegar aqui o branco e também trabalhar ele junto com o outro, eu posso também. Não é? Eu posso também trabalhar e deixar a sobreposição. Olha aí. E aí ele vai ficando mais estourado, ó. Certo? E aí vai dependendo realmente do que eu quero, ó. Olha aí. Vai ficando mais brilhoso, né? Mais bonito. Então, assim, sempre que a gente for criando algo, vai... Coisas novas vão aparecendo. E você vai decidindo exatamente o que você quer. Tá certo? É essa a dica que eu dou para vocês. Nesse caso específico. Aqui. Né? Olha aí, ó. Eu mudei os tons de cores lá no fundo. Ó. Eu já fiz uma outra alteração. Bem legal, né? Deixa eu só fazer aqui uma alteraçãozinha. Pronto. Aí vai depender muito, muito mesmo do que você deseja. Certo? Querendo apagar aqui, ó. Eu posso deixar. Posso apagar tudo. Eu vou deixar só isso da maneira como estava. Bem psicodélico, né? E aí eu posso trabalhar outros formatos aqui, ó. Sempre que eu quiser um outro efeito, eu posso vir aqui em sobreposição de cores, né? Se eu quiser diminuir um pouco a intensidade do fundo, eu também posso. Para revelar mais as personagens principais, tá certo? Não tem problema nenhum. Fazer isso. Show? Ó. Então, aqui é a mesma coisa, tá certo? A mesma coisa. O que está carregando aqui está um pouco lento. Pronto. Esse aqui é a mesma coisa, tá certo? Você tem camadas diferentes. Você vai trabalhando recortes e camadas diferentes e fazendo as edições que você acha mais bacanas, certo? Aqui, a mesma coisa, tá? Aqui, o que eu fiz? Eu peguei um fundo vermelho, botei sobre e tirei a transparência, tá certo? Essa é a dica que eu dou para vocês. E aí, então, o que é que acontece? Agora nós aprendemos mais uma ferramenta, fora aquelas outras das cores que a gente estava falando, né? Que é a ferramenta do pincel, tá bom? Então, do pincel, atalho B, tá bom? A letra B. Olha só. Ok? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.